Nós somos vigienses, porém moramos em Macapá há muito tempo, Corvina justamente por conta da tranquilidade, uma praia muito tranquila, o atendimento também aqui é excelente, é um lugar excelente pra criança, por exemplo, a gente fica bem tranquilo com relação às crianças aqui. Outra coisa que eu notei aqui também é a questão da limpeza aqui, bem tranquilo, que eu acho que é importantíssimo essa questão da limpeza aqui, essa questão da preservação, essa coisa toda aqui e tudo de bom, realmente, de salinos. Aqui na praia, na verdade, esse quiosque ele já tem aqui há nove anos e a gente já trabalha aqui há bastante tempo, temos também a outra barraca lá na praia que é também do nosso amigo e ele também já trabalha há muito mais tempo que eu aqui nessa praia. A praia da Corvina em si, aqui em Salinas, é uma praia diferenciada, é onde o povo não gosta de muita folia, é um povo mais pacato, que vem se resguardar pra cá por causa da família. Aqui o atalai é bonito, é maravilhoso, mas há movimentação muito grande de carro e tudo, é verdade, então as pessoas procuram ser um certo refúgio, quando elas chegam aqui na praia da Corvina que elas encontram aqui essa natureza maravilhosa, eles não querem outra vida. Na verdade, o que a gente espera depois do belíssimo projeto que está sendo feito aqui em Salinas? Nós temos aí os três trapichos e tudo o que a gente espera é que esse trapicho também consiga chegar aqui no final da Corvina, porque aí em si a praia da Corvina pode ficar esquecida daqui, mais pra frente, tanto a gente que trabalha aqui, quanto para as pessoas que são acostumadas com esse ponte aqui mais reservado, porque no caso vai começar no Maçarico na Orla Nova, vai terminar na terceira trapiche, e do terceiro trapiche pra Orla Nova, então eu creio que com esse detalhe, possa ser que a Corvina possa ficar um pouco esquecida, né? E não pode, porque a Corvina é a coisa mais linda, é uma praia muito bonita e é muito conhecida, né? É diferenciada.